Antes de seu lançamento, o telescópio espacial James Webb era ansiosamente aguardado. No entanto, agora que o telescópio mais poderoso e caro já construído está operacional, o James Webb está ameaçando virar a astronomia de cabeça para baixo com uma única descoberta. As últimas imagens do James Webb revelaram que a teoria do Big Bang não aconteceu, deixando a comunidade científica furiosa. Quais são as imagens do James Webb mais recentes? Como as imagens demonstram que a teoria do Big Bang está errada? É isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o SmartWatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom REALIDADE10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. O telescópio espacial James Webb estabeleceu um novo recorde. Em termos de horas de trabalho, o telescópio consumiu milhões de horas durante décadas de desenvolvimento. Com um preço de 10 bilhões de dólares, nenhum outro telescópio chega perto. O James Webb também foi um desafio de engenharia porque teve que ser projetado para caber no foguete de lançamento. Como nenhum foguete poderia segurá-lo, os engenheiros tiveram que construí-lo de uma forma que pudesse ser dobrado em vários lugares. O enorme escudo térmico teve que ser desenrolado enquanto viajava para seu local permanente. E essa nem era a parte mais arriscada do telescópio. O ponto focal do espelho refletor teve que ser desmontado e dobrado em 18 pedaços. Devido à grande quantidade de problemas potenciais, era extremamente delicado. E os engenheiros e cientistas que trabalharam ficaram apreensivos durante o lançamento. Suas preocupações foram agravadas pelo fato de que fazer manutenção ou reparos no telescópio é praticamente impossível. Cerca de 1 milhão e 500 mil quilômetros separa o telescópio da Terra, dificultando o envio de uma equipe de reparos se algo der errado. Como não há chance de reabastecer, a missão termina quando o combustível acabar. Os perigos associados ao grande telescópio, no entanto, são superados pelos benefícios positivos. Ele promete aumentar nossa compreensão do universo exterior de uma forma que nenhuma outra ferramenta científica fez. Como resultado, cientistas de todo o mundo estão esperando na fila para utilizar o enorme telescópio para explorar o espaço, desde que foi declarado operacional. Mas nenhum deles estava pronto para uma das terríveis surpresas que o telescópio lhes reservava imediatamente. Depois de apenas algumas semanas de operação, o James Webb já produziu imagens que refutam a teoria do Big Bang. Graças ao sucesso do programa de TV, Big Bang. A teoria, o Big Bang, tornou-se o evangelho no que diz respeito à astronomia, e muitas pessoas explicam a origem do universo usando o Big Bang. A teoria do Big Bang tem suas origens no trabalho de um padre que se tornou astrônomo chamado George Lemaitre, que em 1927 teve a noção revolucionária de que o cosmos começou como um único ponto. Ele afirmou que o universo tinha se expandido e esticado até seu tamanho atual para que pudesse continuar esticando. O conceito de Lemaitre foi aprimorado alguns anos depois pelo renomado astrônomo Edwin Hubble, que deu nome ao telescópio espacial Hubble. Hubble descobriu que outras galáxias estavam se afastando de nós, e que as galáxias distantes viajavam mais rapidamente do que as galáxias próximas. O astrônomo concluiu disso que o universo ainda estava se expandindo, como Lemaitre havia hipotetizado. Em essência, se as coisas estavam se afastando, isso significava que antes tudo estava próximo. Então, quando o universo começou, eram apenas partículas microscópicas quentes misturadas com luz e energia, de acordo com a teoria do Big Bang. Porém, à medida que tudo se expandia e ocupava mais espaço, a temperatura caía. As minúsculas partículas então se agruparam para formar átomos, que então se agruparam ao longo do tempo para formar as estrelas e galáxias que vemos hoje. Essas primeiras estrelas produziram átomos maiores e agrupamentos de átomos, o que resultou no nascimento de mais estrelas. Ao mesmo tempo, as galáxias colidiram e se fundiram em uma exibição cósmica caótica. Outras coisas, como asteroides, cometas, planetas e buracos negros formados à medida que novas estrelas nasceram e morreram. Tudo isso aconteceu ao longo de 14 bilhões de anos. Mas e se o Big Bang não tivesse acontecido? Embora muitos cientistas possam relutar em contemplar essa possibilidade, porque a ideia tem sido um dos pilares da astronomia moderna, o James Webb não se arrepende com sua série de imagens mais recente. Enquanto o público em geral pode ser cativado pelas imagens do telescópio James Webb, os cientistas estão lutando para explicar sua inconsistência com a teoria do Big Bang. O problema com as imagens é que elas mostram inúmeras galáxias que são chocantemente lisas, pequenas e velhas. Mas por que galáxias lisas, pequenas e velhas contradizem a teoria do Big Bang? Supondo que o cosmos esteja crescendo, deve existir uma estranha ilusão de ótica. A verdade é que as galáxias e outros objetos que ocorrem naturalmente no espaço não parecem cada vez menores com o aumento da distância. Na verdade, depois de um certo ponto, eles devem ficar cada vez maiores. Se você está se perguntando por quê, considere o seguinte. É porque o brilho deles supostamente os deixou. Eles se aproximaram de nós. Isso é o inverso do que vemos no espaço não expansivo, onde os objetos parecem menores em proporção à sua distância. O fato de galáxias menores serem vistas nas imagens do James Webb não pode ser ocultado pelos astrônomos que as estudaram. Essas imagens mostram que as galáxias são duas a três vezes menores do que nas imagens tiradas com o telescópio espacial Hubble de galáxias com luminosidade e massa maiores que a Via Láctea. Os desvios para o vermelho das novas galáxias também são duas a três vezes maiores. Não é esperado que um universo em expansão haja dessa maneira. Se considerarmos que o universo não está em expansão e que o desvio para o vermelho é proporcional à distância, as galáxias que o James Webb revela têm exatamente o mesmo tamanho da galáxia mais próxima de nós. Para compensar a ilusão de ótica postulada, o Big Bang sugere que essas galáxias distantes devem ser incrivelmente pequenas. Um deles, o GHZ2, tem uma luminosidade substancialmente maior do que a Via Láctea. No entanto, com base em cálculos, seu raio estimado é de apenas 300 anos-luz, ou 150 vezes menor que o da Via Láctea. Seu brilho superficial, ou brilho em termos de área, seria 600 vezes maior que o brilho da galáxia mais próxima. Sua densidade seria milhares de vezes maior que a das galáxias que podemos observar atualmente. E a suavidade das galáxias? Qual o impacto disso na teoria do Big Bang? A presença das minúsculas e incrivelmente densas galáxias conhecidas como poderosas galáxias de ratos é necessária para que a teoria do Big Bang seja precisa. O James Webb tornou o problema muito pior. De acordo com a teoria, as pequenas galáxias se desenvolvem nas galáxias atuais colidindo umas com as outras, o que faz com que elas se fundam à medida que se expandem. Imagine um carrinho mágico de um centímetro de comprimento, mas que pesa tanto quanto um SUV para ilustrar esse tipo de fusão. Além disso, imagine-o colidindo com vários outros carros mágicos enquanto se transforma em um SUV real. Este é o ponto em que as imagens do James Webb começam a enfraquecer a teoria do Big Bang. Mesmo que a representação inicialmente pareça inacreditável, você pelo menos deve esperar ver algumas batidas nos carros que colidiram. Portanto, os defensores da teoria do Big Bang anteciparam encontrar galáxias com cicatrizes significativas ou arestas do impacto que experimentaram ou sobreviveram. No entanto, a revelação do James Webb de discos extraordinariamente suaves e padrões espirais perfeitos os pegou desprevenidos. Sua aparência é idêntica à das galáxias atuais. Os dados revelaram que havia quase 10 vezes mais galáxias espirais lisas nas imagens do que a teoria esperava. Isso lança dúvidas sobre a noção de que as fusões de galáxias ocorrem com frequência. Em outras palavras, esta informação refuta a teoria da fusão. Agora, o que acontece quando poucas galáxias se fundem? O problema é que as galáxias não podem se tornar tão massivas sem se fundir. Isso implica que as galáxias maiores sempre foram enormes e nunca foram pequenas. Também implica que a ilusão de ótica prevista pela teoria do universo em expansão não existe, pois a ausência de uma ilusão indica a ausência de expansão. A ilusão é uma previsão inevitável da expansão. Bom, vamos examinar os dois aspectos importantes. O James Webb usa uma variedade de filtros para capturar imagens na região infravermelha do espectro. Os astrônomos podem ver as cores de galáxias distantes graças a isso. Basicamente, os astrônomos o usam para determinar a idade das estrelas nessas galáxias. As estrelas mais velhas e frias são amarelas ou vermelhas, enquanto as estrelas jovens e escaldantes são azuis. De acordo com a teoria do Big Bang, as galáxias mais distantes nas imagens do James Webb são atualmente visíveis como eram há 400 ou 500 milhões de anos após a criação do universo. Mas algumas dessas galáxias têm populações de estrelas com mais de um bilhão de anos. Essas galáxias provam que não houve Big Bang, pois nada poderia ter existido antes dele. Como não pode haver uma galáxia mais velha que o Big Bang, quanto mais para trás o telescópio examina, menos galáxias ele deve observar se a teoria do Big Bang estiver correta. Ele acabaria parando de observar galáxias ou desceria para a idade das trevas do cosmos. No entanto, os cientistas estão mostrando que, mesmo algumas centenas de milhões de anos após o suposto Big Bang, galáxias tão grandes quanto a Via Láctea estão espalhadas. As novas imagens do telescópio, de acordo com os cientistas, mostram pelo menos 100 mil vezes mais galáxias do que os teóricos previram com um desvio para vermelho maiores que 10, sugerindo que muitas galáxias massivas podem ter se formado rapidamente. Isso sugere que não houve Big Bang, o que é inaceitável. Vamos parar por aqui e considerar o que poderia acontecer se a comunidade científica reconhecesse as falhas da teoria do Big Bang. Então deve existir uma nova explicação para a origem do cosmos. A filamentação de plasma que foi investigada por cerca de 50 anos é uma razão plausível. Na verdade, esse processo pode ser explicado pela aplicação de princípios físicos encontrados em laboratórios. A maior parte da matéria no espaço, incluindo estrelas e espaço interestelar, é feita de plasma, um gás eletricamente condutor. Somente a relação de desvio para o vermelho do Hubble ainda exigiria um processo físico totalmente novo para explicar a perda de energia que ocorre quando a luz viaja por distâncias tão vastas. A filamentação de plasma é um dos processos fundamentais em plasmas que os cientistas reconheceram e pesquisaram. Este é o processo pelo qual as correntes elétricas e os campos magnéticos que elas geram atraem o plasma para a rede rendilhada de filamentos observados em todas as escalas em todo o universo. A filamentação de plasma é um dos processos fundamentais que deram origem a planetas, estrelas, galáxias e outras estruturas. Ele também é crítico no esforço de criar energia de fusão artificial. O James Webb está simplesmente fazendo seu trabalho, apresentando-nos novas formas de ver o universo. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que o Big Bang realmente aconteceu? Ou com as descobertas mais recentes do James Webb, podemos começar a pensar em outras possibilidades? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!